Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia Líria! Bom, espero que vocês estejam bem nesse sábado. Vamos começar mais um dia de trabalho. Hoje estamos já bem nublados aqui em São Paulo, mas logo leva o vídeo do tempo. Ontem dormi meio tarde, mais que deveria. Mas vamos aí, porque como eu já falo, eu tenho que dar energia a mais. E obrigado Líria por todas as edições, por salvar a minha vida de verdade. E se tiver muito tempo pra você me avisa também, porque acho que dá um jeito. Eu posso fazer algumas no loja também, não se preocupe se estiver pesado, tá? Não quero sobrecarrear. Bem-vindo a Rúbia, tudo bem? Ah Rúbia, eu ia te falar um negócio. Você está participando da mentoria, né? E você gostaria de enviar aquele planejamento? Você já enviou? Porque eu enviei um feedback pra todo mundo que tinha me enviado os exercícios. Você não precisa enviar se não quiser. Mas eu só estou te perguntando pra eu saber se você enviou mesmo. Ou se você não enviou mesmo. Ou eu que perdi em algum lugar. Depois me disse. Então, se você não quiser enviar tudo aí. Porque amanhã, às sete e meia, temos um encontro, se eu estiver afim. E aí Líria, eu vou te colocar no grupo. Esqueci. Vou te colocar agora. Só pra você se inteirar das coisas, né? Se eu consigo... Vamos lá, gente. Bons estudos aí. Um ótimo dia de estudos pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Amém. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia pra quem chegou mais cedo não conseguir dar como dizer, vamos lá mais um dia mais um fim de semana, a galera deve estar desconhecendo e aíediogão, beleza, tudo bem? e aíruba, tudo bem? já tá tudo no drive? caraca, liga, brigadão que ciência agradeço de coração羅 E aí, cara, eu gostei muito do vídeo que você gravou, muito, fiquei mal feliz, né, eu nunca tinha visto, né, seu rosto, nunca tinha visto você falando, quer dizer, eu tinha escutado seu áudio uma vez, mas foi legal ver seu rosto assim, isso foi bem generoso, né, aquilo que você falou, então fiquei bem feliz. E é legal, né, cara, pô, tem um grupo que valoriza a dedicação, acho que tem muitos espaços que não tô nem aí pra isso, até desprezo, mas é muito legal ter uma galera muito gente aqui, né, participando desse projeto, e o vídeo da Jovânia também ficou bem legal, não sei se ela tá aí, e aí, valeu, Rubiá! Melhor, né, nossa, isso foi bom pra mim, eu recordei com vontade de tocar, não deixo a noite que eu fiquei me reprimindo, eu toquei, não toquei pouco, né, meu, não toquei as coisas que eu queria tocar, era não sobrecarregar as costas e tal, e aí, hoje, cortei com uma vontade. Eu tava, eu já não tava aí ontem, né, mas aqui, ontem, antes de ontem eu fiz uma gravação, e aí ontem eu tava com as costas, não, antes de ontem não, na quarta eu fiz uma gravação, e aí, no dia seguinte, que eu não tava doendo, eu toquei normal, no dia seguinte, começou a doer um pouco, e aí eu, tive que virar uma maneirada, e aí hoje, hoje tô melhor já. Então, nossa, dá maior vontade, né, de tocar, eu gosto de acordar e pegar no violão. Eu fico sem falta, mas eu não consigo, talvez, acho bem legal. E aí, Brunão, bom dia, tudo bem? E aí, Fred, maravilha, bem-vindo. Fred, você mandou as coisas lá do feedback, do mentorio, eu ainda não consegui ver, tá? Esses dias eu tô com bastante coisa, assim, eu terminei ontem, tudo, aí, não consegui, tive que fazer várias coisas, aí só, tipo, 10 da noite eu consegui parar pra editar os vídeos que eu vou postar pra o desafio, e eu não consegui responder o WhatsApp. Na verdade, tem umas mensagens de WhatsApp que estão desde terça pra responder eu não consigo, mas eu vou conseguir, tá? Eventualmente, todas as mensagens que vocês me mandam, eu consigo responder. É preciso ver o vídeo do Diogo, tem várias coisas que eu ainda vou fazer, não se preocupem, porque elas vão ser feitas, só, vou demorar um pouquinho, talvez. Vou ficar sumida no período da manhã, vou dar até as 12 e as 14 eu vou acompanhar vocês. Legal, Brunão, boa, boa. E é legal que vocês pensem já, galera. Ah, Estevão, e aí, Estevão, beleza? Chegou cedo hoje, maravilha. Ah, Estevão, eu até ia te dar um feedback, deixa eu ver se eu pego aqui, sobre aproveitar que você tá aí nesse momento tão oportuno da primeira sessão de estudos, eu ia te dar um feedback, mas talvez já é mais fácil te dar um feedback aqui, em relação ao áudio. Eu até anotei umas coisas, eu não consegui parar pra te enviar um áudio de 5 minutos, assim. Então, eu posso fazer um pouco disso agora. Deixa eu ver se consigo abrir aqui no celular. Ah, não tá aqui no computador. Eu tenho o dossier de todos vocês aqui. Tudo do dossier. Ó, é, tudo bem, Estevão, se eu responder por aqui ao invés de, ao invés de, no WhatsApp, você prefere manter as coisas mais privadas? É só porque não tem tanta coisa que eu gostaria de te falar. Porque a galera que foi na primeira sessão de estudos, na primeira mentoria, eles já nos exercícios e tal, como você não esteve lá, e tudo bem, não tem problema nenhum. Se a gente tá conversando mais, né, separado. Eu anotei algumas coisas que eu acho que é legal conversar a respeito. É, uma delas é sobre as aulas. Acho que isso é o mais importante. O resto eu posso te responder pessoalmente com mais calma. Mais uma das aulas, Estevão. Cara, eu acho muito importante que você faça aulas. Tipo, eu acredito muito na galera que é autodidata. Eu acredito muito nessa ideia de que você pode aprender sozinho a tocar um instrumento. Mas eu acho que a aula é um benefício extraordinário. Eu acho que ela pode fazer com que você evolua muito mais rápido e muito menos tempo se atentando a coisas que você nem sabia que você precisava melhorar. Tem dois tipos de aprendizado. Vários, né, mas acho que tem dois principais que a gente fala de música. Um é o que você sabe que você precisa melhorar. E é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Que é, por exemplo, estudo de velocidade. Estudo de algumas coisas técnicas. Estudo de revisão de repertório. Esse tipo de coisa é meio fácil, né. O tipo de fazer é só você sentar e estudar. Não tem segredo, não tem estratégia. Não tem uma análise pra fazer. Você vai, estuda e uma hora você pega o metrôno ou vai subir no metrôno e uma hora você toca rápido. Não tem segredo. Só precisa estudar todo dia, durante algumas horas. Aí tem um outro tipo de estudo, que é um estudo que você nem sabe que você precisa melhorar. E um exemplo que eu sempre dou, que é muito comum, é articulação. Pensamento sobre articulação no violão. É algo que a escola do violão clássico na Europa, né. Desenvolveu até a máxima potência. E que no Brasil isso muitas vezes não é nem escutado. E acho que assim, é uma diferença estética. Uma coisa não é melhor que a outra. Só que existe um oramento musical ligado à maneira de pensar, articulação e interpretação de maneira geral. que se convencionou, dentro da escola do violão clássico, que fosse uma espécie de pilar. Que na música brasileira é um pouco diferente. A interpretação acontece de uma maneira mais intuitiva. A mudança de timbre acontece, geralmente, acompanhada de uma mudança técnica. E o pensamento interpretativo não é um mapeamento arquitetônico. É mais ligado à espontaneidade. E tudo bem, as duas coisas são maravilhosas. Mas o que eu acho legal é que muita gente que estuda violão clássico acaba não se atentando à articulação nos primeiros anos de estudo, sobretudo. Até o momento chega um professor e fala Cara, você tem que olhar pra isso porque você quer tocar Bach, você quer tocar Tárrega, você quer tocar qualquer compositor, mesmo Vila, que esteja ligado à tradição da música clássica. Você precisa saber o que é um legato, o que é um staccato. E saber articular muito bem essas diferentes maneiras de tocar. Então, às vezes você não consegue nem ouvir a diferença entre um legato e uma nota que não está perfeitamente coordenada, ou perfeitamente ligada uma na outra. E pra mim foi assim, cara, eu aprendi o que era isso de botar uma nota junto da outra e tal, no segundo ano da faculdade. Depois de sei lá, quase sete, oito anos de violão, entendeu? Estudando. Então, eu nem sabia que isso era uma coisa que existia, não escutar isso porque eu não tinha atenção nisso. E aí quando alguém me falou, eu falei, putz, você realmente faz diferença. Timbre, mesma coisa. Eu já vi a sua vida inteira sem perceber timbre, sem ligar pra isso. Então é um momento em que você fala, ó, tem esse timbre aqui, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí você fala, putz, que legal, cara, dá pra fazer tudo isso e eu nem sabia. Então, eu acho que o professor, ele vai cumprir principalmente esse papel de te apontar que você não consegue enxergar. E aí, se for um professor bom, que eu recomendo que seja, não precisa ser um professor muito conhecido, mas tem professores muito bons que às vezes não são bons violonistas, necessariamente, né? São professores que sabem ensinar muito bem, mas que às vezes não tem uma carreira desenvolvida em torno do próprio trabalho. E o Henrique Pinto, por exemplo, é um cara que foi muito conhecido como professor e que não era um grande exemplo de violonista de performance e tal. Mas tem vários exemplos muito legais nesse sentido. E porque se você se dedicar ao ofício do professor, né, faz com que você desenvolva outras habilidades também. Então, cara, eu consideraria muito fortemente você começar a fazer aulas, seja semanalmente, seja quinzenalmente, seja mensalmente. Porque eu acho que elas podem ser muito benéficas, assim. Eu faço, de vez em quando, aulas com pessoas que eu admiro, que são mais tipo, ah, eu ponho uma coisa que eu quero dar um a mais. Aí eu mostro pra alguém que eu admiro, sabe? Que não são bem aulas, mas que são conversas, assim. Você pode abordar nesse sentido também. Bom, pode estudar, galera. Bom, pode estudar, galera. Obrigado. 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 Boa galera, mais uma concluída, essa câmera tá muito alta pra vocês, acho que tá meio alta né, posso abaixar na próxima, tô tentando arranjar um ângulo, que bom sabe, não precisa ficar mexendo na câmera, bom dia, entrei mais cedo e não havia dito isso, legal Estevão, você ouviu o que eu te falei, tá legal, tá bom, não, tá indo, aqui tá indo, Eduardo, bom dia, não sei se você tá aí ainda, mas, bom dia, legal galera, vou no banheiro tomar água e já volto, não sei se Estevão tá aí ainda, deixou um palco aqui, falando só um negócio, da aula, achei muito trio no visual da Lair, com esse laranja, legal Diogo, eu gostei também, confesso, e o legal é que depois que o sol se põe, quando eu ligo essa luz, fica mó harmônico com a própria luz do quarto, essa madeira atrás também né, ouvi tudo, ah legal Estevão, tem mais coisas que eu queria falar assim, mas essa é a primeira, tipo, pega uma pessoa que você confia, tipo, sei lá, professora ou professora, pode ser online, sei lá, ver, eu sei que estava falando com o Marcos, mas é que o Marcos é muito ocupado, tenta pegar uma pessoa que realmente trabalhe com o professor, sabe, posso te indicar alguém se você quiser, é, porque independentemente do seu nível, cara, é importante fazer aula, tipo, é, sempre que eu tenho alguma questão assim, que eu acho que um arranjo pode melhorar, que eu acho que uma composição falta uns acordes, que eu não consigo achar, eu mando pra amigos, ou pessoas que eu admiro, pessoas que, é, sabem coisas que eu não sei, né, a evolução da música, na música infinita, e, e aí esses feedbacks são como aulas, que me ajudam demais, né, demais, mesmo assim, que eu não conseguiria, é, não pedir conselhos pras pessoas que eu, que acho que tem algo a me oferecer musicalmente, que eu gosto de achar. Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu estava falando com uma grande musicista que não sei se vocês conhecem, chama Silvia Góes. Ela é uma maga da harmonia. Ela tem um trabalho lindo. Ela é uma excelente professora. Ela é mãe do Tiago Espirito Santo, e pra mim é uma referência. Eu estava conversando com ela, ela falou ''cara'' você começa a entender a música. música depois dos 50 anos estudando. Tipo, 40 anos estudando música, você começa a sacar, aí 50 anos estudando música, você vai falar, não, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. É muito triste, velho. Muito triste. É, mas tem uma pergunta pra ti, Arthur. Bom dia, tá mais panela? Seu cabelo do lado esquerdo do rosto tá mais bagunçado. Ah, não sei, Giovanni. Tá bagunçado? Isso corre porque é o lado cedório ou porque o cabelo é rebelde. Tá bagunçado? Nem percebi. Qual o lado esquerdo? Eu nem consigo desbagunçar. É que eu nunca pentei, velho. Mas eu tô... Acho que agora ficou só, velho. Mas eu não sei, eu não tenho lado certo pra dormir. Talvez eu tenha dormido desse lado, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho um jeito de dormir específico. Mas acho que meu cabelo é bagunçado, né? Por mais que a evolução seja infinita, em que momento tu decidiu parar de ter aula toda semana? Quando eu me formei na faculdade, porque até lá eu tinha aula de graça. Agora que se eu tiver que fazer uma aula que eu teria que pagar ou contratar um professor, eu faço... Eu mostro minhas composições, minhas músicas, meus arranjos pra músicas que eu admiro, em alguns contextos diferentes, né? Então, é uma relação diferente da relação professor-aluno, mas são pessoas que já viveram muitas coisas que eu ainda não vivi. E eu gosto de ter conselhos em relação a coisas que eu sei que são legais, porque eu já tenho uma estrada, né? Não é absurda, mas tem uma vivência na música já atualmente grande, mas que eu sei que eu poderia melhorar também. Essa mesma experiência faz com que eu o pessoal eu tenho que melhorar. Então, é um... Conselhos, cara, sempre positivos. Tipo, eu tô na metade da graduação, mas eu tô pensando em fazer aula com vários mestres. Daniel Sao, ótimo. É, umas partes, um mundo legal, atualmente você percebeu que era suficiente. Não existe isso de um autossuficiente. Tipo, tudo bem, você pode não... É assim, eu acho que não tem problema nenhum se você parar de aprender desse jeito, e começar a estudar sozinho. Mas, se você fizer aulas, ou se você tiver contato com pessoas que podem te orientar, sua evolução é muito maior, muito mais rápida. Não tenho nenhuma dúvida disso. A não ser que você tenha, tipo, 40 anos de estrada, entendeu? Aí eu falo, bom, tudo que você compuser, qualquer conselho que você receba, vai dar dinheiro. Sei lá, se o King é que eu tenho que usar de uma conversão, é assim que eu tenho que jogar de violão, não dá. Impossível. Esse cara não tem nada a ensinar pro cara. Mas até chegar nesse nível, impossível. Com certeza essa evolução depende, não depende, mas é auxiliada por aulas e conselhos. Bora, galera. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. Beleza. Primeiro quarto do dia concluído. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Nossa. Para mim está parecendo muito rápido. Tudo bem que está só no começo, né, mas.. Está parecendo rápido. Valeu, Rubia! E aí Danilo! Beleza Foi boa a palestra? E o lance de ovo que você tava falando Boa rubia Poxa Nossa senhora Faço bem descaseiros Boa sorte Vou pegar um guardão lá gente Pra limpar aqui Já volto Aplausos 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 Amém. 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 Falei. Falei na palestra. Falei. Tá muito. Quase. Pra mim tá passando absolutamente rápido. Falei. Eu acho que no sábado passa mais rápido Alguém tinha falado isso De uma vez No sábado passava mais rápido Acho que é jovem É muito louco né Às vezes faz uma letra E aí você demora tipo Dez dias, vinte dias, um ano Pra fazer uma melodia pra letra E você nunca é satisfeito Às vezes tem a letra na sua frente Você começa a tocar e cantar em cima Em dez segundos você já saca o que a música pede Muito louco isso E agora eu tava um pouco nessa Tinha acabado de compor uma que eu passei um tempo Trabalhando Tentando vários acordes Tentando várias melodias Várias notas diferentes E claro, o resultado é diferente Aí eu peguei uma letra Que eu fiz ontem Ah, vou ver o que que sai tocando E aí saiu de primeira uma música Que eu fiquei feliz assim Acho que no dolingo também passa rapidão É no domingo Nossa, tô Cego No domingo passa É, acho que fim de semana né Mesmo a gente estudando tem essa vibe de fim de semana A rua tá mais silenciosa A galera tá com um desimplante assim mais relaxado Acho que isso Transmite todas as janelas do prédio fechadas Eu tô aqui em várias bandas Uma delas é a autoral É como eu chamo de harmonia Nas instrumentais Legal, jogo Muito massa Não, depois manda lá Que eu vou te dar uma vida Exatamente Você passa por isso também Fred É muito louco Tem umas composições que são tipo um anígma Naquele acorde Tu não sabe o que colocar Fica três horas Não acha Tem outras E mano Nem percebe E já acabou a música Fica até triste né Putz Tem não tem mais nada mesmo Pra colocar Mas não A música tá pronta É uma coisa que dá pra aprender Com Dorival Caim Que é uma música Simples Às vezes tem muito mais potencial Poético Do que uma música Toda cheia de Enfeites Pozinha da letra Falando da primeira série Escrevendo poema com rima Que isso joga Rosas são vermelhas Violetas são azuis Termina aí de olhão Vamos ver se é Tá bom mesmo Não, mas isso é prática Tipo Se curte É que eu amei com Uma inclinação pra isso Tipo se você Vamos tentar um pouco Se você Curte poesia Por exemplo Primeiro passo importante Curte literatura Curte ouvir canções Só isso Já É um É meio caminho andado Aí o resto é prática Tipo Fazer Fazer Escrever Escrever Perguntar opinião De pessoas Que podem te falar Sinceramente Ó Essa rima aqui É uma clichê Ou suízo ou risada Mas lá Pera aí Você não tem esse negócio Do clichê Que É um terreno Meio Perigoso Então Vocês vão aprender A navegar Entendeu Todas as áreas Não tem segredo Você tem que escutar Muita música E E colocar em prática Suas habilidades Naquela área O Fred Que pode dar uns conselhos Pra você Se você tiver afim De composição É pode ser Porque você vê pouco Sim Quer dizer Não necessariamente Já vi Algumas entrevistas De alguns cantores Compositores Que falam que nem pouco Tem Não Para requisito Não Se BAZ Se Papa E Vamos lá ros de Vá 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 Eu gosto de meus estudos pra vocês. Depois manda essa indicação lá no grupo, que é o amigo, velho. Bora, meus estudos. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Um terço do dia já passou, hoje tá rápido, hein? Hoje tá rápido. Esqueci de botar o negócio. Hoje tá bem rápido. Eu vou botar aqui o negócio no grupo de WhatsApp, se alguém tem vontade. O grupo de WhatsApp. Eu vou ver o que você falou, Diogo, peraí. Oi, Neuza, bom dia, tudo bem? Artut, hoje como violonista, com um lado artístico muito bem resolvido, desenvolvido em um nível acima da maioria de nós. Tipo, acima de coisas técnicas, velocidade, proficiência, etc. Obrigado, Diogo. Fico feliz, velho. Dito isso, vai uma pergunta. Qual também a relação aos Shredders? Se eu era violão de Nile, eu não adquirei isso. O que que é? Shredders. Eu não conheço, velho. Eu tô pra pesquisar. Mas me diz aí, o que que são esses Shredders? É assim que fala Shredders. Shredder. Tipo, de Shred. Seja violão ou guitarra letra. Eu disse porque eu vim do rock e sou um flitador compulsivo. Seria quando eu tava violão de Nile, eu liazo ao rock. Os professores de graduação sempre... Reprimem esse meu lado. Esse meu impulso. Para resolver o que tu acha sobre assuntos. Qual que eu te disse? É um assunto que é complexo e não quer ser mal interpretado. E aí, Estevam, beleza? Bem-vindo. Cara, Jovemão. É... Fico feliz, assim, que você... Veja a minha maneira de pensar. A música e a arte dessa maneira. Fico muito contente. Em relação à fritação, que é... Eu tô interpretando... Fritadores, né? Tá. Isso mesmo. É... Cara, no primeiro ano da faculdade já era assim também. Inclusive eu queria... Eu tava formando, né? Um trio. É... Que ia chamar Circenses. Em homenagem a essa relação que a música tem com o circo, né? Que é um pouco emoção, mas também é muito malabarismo. Muita exuberância. Muita corda-bamba, né? Tipo, vocês veem o cara ali fritando absurdo. E você fala, nossa, o cara vai cair. E aí ele consegue. E aí ele dá uma sensação boa. E... E acho que... Eu passei por uma fase assim também. Foram meus primeiros... Um, dois anos da graduação. É... Eu tava com alguns amigos que estavam lá mesmo, assim. E aí é isso. Isso dá desvairada. Tu tenta tocar na velocidade máxima possível, né? É... Estudar... O voo do besouro... O voo da mosca, o voo do besouro, né? As duas são fritações, né? Mas... O voo do besouro eu acho que é mais... É... O voo do besouro ou o voo da mosca que é mais rápido? Acho que o voo do besouro, né? Que é... E... E é isso. Estudia de bacalhau, né? Tem aquelas peças que tipo... Eu tinha esse ímpeto também. É... E aí eu acho que é legal você pensar algumas coisas. É... Primeiro eu quero deixar que ela não tenha nada de errado com isso. Se você estudar bastante velocidade, se tornar uma pessoa que toca muito rápido, isso não vai te prejudicar no futuro. É... Você pensa em... É... Eu talvez possa te prejudicar, sim. Eu vou tentar te dar um panorama sobre algumas ideias que eu tenho em relação a isso. É... Uma coisa que eu admiro muito é que depois que você constrói uma trajetória baseada na ideia do virtuose fritação, é muito difícil você voltar atrás, porque sempre que você sobe no palco, as pessoas esperam isso de você. Você daqui a 30, 40 anos, quando você já não tiver a mesma técnica e a mesma testosterona para fazer isso, você vai ter que continuar estudando para fazer. Porque é isso que as pessoas vão esperar de você. Claro, você pode mudar a sua trajetória, nada impede. Eu acho que é uma coisa também da cabeça das pessoas, né? Tipo, ah, não posso fazer isso, senão eu até vou ficar bravo comigo. Não, eu posso fazer o que você quiser, desde que você tenha, né, uma proposta em relação a aquilo e mesmo a vida. E pode ser, inclusive, uma reflexão sobre esse processo todo, enfim. É... Tecnicamente, você estudar muito velocidade não vai... É... Te causar nenhum... Nenhum prejuízo. Você pode tocar muito rápido e isso vai te beneficiar em muitos sentidos. É... Tem alguns exemplos no violão brasileiro que tocam muito rápido e conseguem com facilidade tocar muito rápido. E isso é maravilhoso porque a técnica e a velocidade se tornam um recurso e não uma finalidade. Então, você pode simplesmente pegar uma música rapidamente, que é muito difícil de ser tocada, e em um, dois dias, tacar ela na mão, entendeu? Essa é uma grande vantagem. Músculos que não trabalham tanto em velocidade acabam tendo mais dificuldade em tirar coisas muito rápidas. E ao invés de levar quatro dias, cinco dias, uma semana, vão levar um, dois, três, cinco meses, entendeu? Pessoas que trabalham muito mais outros aspectos da música acabam... se confrontando com grandes desafios em termos de tempo de estudo, quando chega na hora de fazer uma escala absurda ou umas músicas no andamento mais rápido, né? Não sendo popular, existem muitos músicos que eu admiro muito, que apostam de uma forma bastante enfática na ideia do virtuosismo, sobretudo em torno da velocidade, mas em muitos outros aspectos também. E acho que isso é importante dizer, se você for só um cara que toca rápido, isso não necessariamente vai fazer de você um virtuoso, acho, e acho que isso não necessariamente vai te agregar tanto musicalmente, mas se você pegar essa ideia de expressividade barra proficiência técnica como um todo, e aplicar ela a vários âmbitos da técnica do violão, isso com certeza vai ser muito útil. E isso transcende muito a coisa da velocidade. Você pode usar isso em várias vertentes, várias ramificações da técnica violonística. E acho que o mais legal é você fazer isso, você tentar encontrar a técnica como um recurso para a sua expressividade e, de alguma forma, buscar a excelência nesse link, nesse vínculo entre o que você quer expressar e o que você é capaz de expressar com a técnica que você tem. Eu acho que a técnica é sempre um recurso e nunca uma finalidade. Cara, eu já fui em concertos de muita fritação, de violão clássico. Teve um período que eu passei por uma... Eu vi, presenciei uma competição para ser professor de uma das principais universidades de música da Europa em Graz, uma cidade na Áustria. E aí dezenas de professores, grandes músicos da Europa inteira, foram lá prestar, porque era uma instituição muito renomada e todo mundo queria dar aula lá. E aí, cara, eu assisti, tipo, 10, 15, não sei, muitas, muitos concertos, assim, que uma das provas era o concerto, né? E aí, cara, tipo, é óbvio que a galera da fritação toca muito, e é óbvio que é muito legal, e é óbvio que o repertório dos caras inteiros é pensado em torno de impressionar através da velocidade. Mas eu achei um saco, velho, um saco, tipo, não me emocionou em nenhum momento, achei que era um cara, tipo, querendo mostrar que era fodão, e... E além disso, não era com aquela, né, com a... uma perfeição, a lapacodelosia, uma perfeição... é... ele não... As maiores das pessoas que se propõem a velocidade a todo custo não cumprem com aquilo que gostariam de fazer. É sempre um tentar alcançar essa velocidade absoluta, que é você ser capaz de tocar todas as frases rápidas, com clareza, com velocidade, com pegada, só que, cara, 99% das pessoas não conseguem atingir esse nível que faz com que isso seja realmente sempre, tipo, exuberante, impressionante, expressivo, e acabam indo nessa busca constante, que não... que pode ser que não seja o seu caso, pode ser que você consiga chegar num nível muito bom em termos de velocidade, mas acho que a velocidade isolada de outras... de outros aspectos musicais também é bem inocua, assim. vira uma coisa meio... uma subbatória, sabe? Eu acho que tem que explorar vários lados e a velocidade tem que ser um deles. E aí se você quer dar mais atenção no seu dia a velocidade, não tem problema nenhum. Você pode aproveitar, inclusive, esse desejo que você tem pra seguir adiante, porque o custo da velocidade com mais tempo dedicado é isso. Mas só toma cuidado pra não deixar as outras coisas de lado. Vamos no banheiro, já volto. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Boris. Obrigado. Adriano. Nossa, pra mim tá rolando Deixa eu ver o que vocês mandaram É... Houve tudo o que você disse em espírito das alas Estou pelo celular e não consegui responder Fica tranquilo Estevam, porque não faz Fui alguém que eu sabia, tipo aqueles só absurdamente rápidos Ah, pode crer Fazer isso em todos os estilos Vou ficar feliz sem me indicar algum professor Eu vou pensar em alguém, Estevam De sete cordas, assim, que eu confio bastante E aí eu te passo, tá É... O bebop é fritação também, na minha visão Poxa, foi a melhor explicação que eu já vi sobre o assunto Legal, junto Fico feliz Mas geralmente não gosto muito dessa pegada Também não curto, isso aí Não sei se você já gostou do mal, abariz e velocidade Apenas uma das muitas ferramentas que a música tem pra causar Que a ação Mas às vezes é bom ouvir Às vezes a gente quer ouvir o Paco Às vezes se a gente consegue, é bom tocar isso também E aí, eu tava procurando aqui algum vídeo de estudo Pra ter uma coragem Pra ler um artigo e me depara com estereotimia de música Estudante de musculoterapia Estudante de musculoterapia, tá emocionada Legal Legal, bem-vinda É... Voc Qual que é seu nome? É Voc mesmo? Musculoterapia, que massa Estudamos juntos todos os dias Sejuntos a nós Se quiser, se quiser, se quiser Você não vai estar aqui Tem um grupo de votos Entra lá Voc, bem-vinda Não sei qual que é seu nome Se é Voc mesmo Me avisa E se não for, me avisa qual que é seu nome E se quiser, tem um grupo de WhatsApp A gente envia os vinhos às sete da manhã Todos os dias Tem vários informes A gente vai começar um desafio Na segunda-feira que vem De 30 dias de estudo E quem conseguir cumprir os 30 dias Vai receber alguns brindes Então Vai ser muito legal ter você agora Gente, vou terminar os estudos de hoje por aqui Enriqueçado pela família Pra fazer a companhia Legal Manda a ver, Giovanna Até Eu botava na aula de teoria e ritmo Boa, Rúbia Então até, Giovanna Eu vou tomar uma água Já boto também Se tiver mais coisas Que queiram perguntar Porque é vontade Feliz que você gostou da explicação, Diogo Foi um prazer comentar um pouco sobre isso Poderia ficar Cada assunto desses, né Tem muito o que comentar Mas 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 é bom também Se eu sinto Às vezes Que minha tendência é falar Uma hora sobre o meu sonho Exercício pra mim Deixa eu botar um negócio aqui Já volto, gente Deixa eu botar um negócio aqui Deixa eu botar um negócio aqui Então já volto, gente Então já volto, gente Deixa eu botar um negócio aqui Deixa eu botar um negócio aqui Então já volto, gente Deixa eu botar um negócio aqui Deixa eu botar um negócio aqui Então já volto, gente Deixa eu botar um negócio aqui 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 Então já volto, gente Deixa eu botar um negócio aqui 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 Obrigado. Vai começar na segunda-feira mesmo, vai? Vai começar na segunda. O ideal pra mim seria começar na outra semana. Mas... Mas aí, a gente ficou uma semana aí... Sim. Ah, sei lá. Fiquei pensando aqui. Pra ver se fosse bom começar já. É que essa semana, especificamente, eu tô com bastante coisa pra resolver. Então não vai ser aquela divulgação, sabe? Se fosse na semana que vem, eu poderia, sei lá, lançar um dia um vídeo na segunda, na quarta, ou na sexta, e a galera vai se acostumando com a ideia. Até que eu divulgo a chamada no sábado. Mas eu vou lançar tudo hoje, amanhã. Pra quem quiser cola, pra quem quiser também. Aqui no Instagram, ele é muito ingrato nesse sentido, né? Porque você posta uma coisa e aí, sei lá, 10% das pessoas que te seguem vem naquilo. A não ser que seja uma coisa muito, né? E como isso não é uma coisa tão... Música, assim, não é tocando. Tem menos visibilidade e aí o Instagram joga lá pra baixo. O alcance. Já tem que ser... Teria que ter um planejamento mais... É... Mais legal, assim. Mas tudo bem, vai ser legal também. Acho que tem gente que vai participar, gente nova. Aí sim, devagar, já tá no grupo a se dedicar mais, talvez. E... E aí seria legal também se eu conseguisse trazer, sei lá, todo mundo que tá no grupo traz uma pessoa, sabe? Eu não sei isso. Porque aí vai... Como a gente tá indo de paraquedas. Tô pensando ainda. Bora estudar. Música, 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 Música... Música, 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 Música... Amém. 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 O que você conhece? Aditya, olá, como você está? Aditya, olá, eu vi sua informação postada no nosso WhatsApp, e eu vou responder eventualmente. Na verdade, eu posso responder agora. Eu me desculpe por o que aconteceu. É muito triste ter seu símbol stolen. E é muito legal ter isso associado com uma das melhores coisas que a humanidade tem visto. Então, obrigado por compartilhar essa informação. Eu ainda não tinha visto a comparação de lado por lado, certo? Então, foi legal ver. Mas, muito obrigado por interagir com o grupo. Mesmo se é em inglês. As pessoas podem praticar, podem escrever. Muitas pessoas no grupo também falam inglês. Então, é muito legal que você já teve essa iniciativa desse tipo de coisa. É muito legal. Vou ler no grupo de violão do IA. Legal. Eu vou... Vou ainda postar um vídeo mais completo. Sobre... Explicando a proposta. E você pode botar lá. Não sei exatamente o que você botou. Mas... Eu posso... Posso te mandar um vídeo. Que ainda não postei, mas vou postar. Eu preciso pegar meu almoço nessa sessão. Caraca... Consegui mandar todos os arquivos. Increditado. Garota de ouro, velho. Excelente. Agora eu só tenho que baixar. Mais difícil, velho. Eu não consegui nem baixar o negócio. Ah não, pessoal. Já um minuto, né? Vai morrar tudo. Eu preciso pegar meu almoço. Se dá pra eu baixar todos. Pegar meu almoço. Vou voltar aqui a tempo. Enquanto converso com vocês. Legal, Ju. Tem 10 violonistas lá. Eu acho que... Talvez a galera curta a ideia, assim. É isso, né? Só olhando pro seu exemplo, Ju. Cara, fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo que você mandou. Porque... Foi muito massa ver que ajudou mesmo, né? E dá pra ver que ajudou de verdade. Então... Isso é muito legal. E espero poder ajudar outras pessoas da mesma forma. E aí você puxa o carro também, Ju. A gente pode... Ver se você vira moderador. Depende de quantas horas você quiser. Vai que você tá cheio de alunos também, né? Então tem dia que você não pode ficar lá. Você vai participar do desafio? Porque tem dia que você não vai conseguir, né? Aí eu não sei como fazer. É foda isso. Não tem como pensar no desafio dela. Mas eu vou pegar meu almoço. Já volto, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Fazer um desafio sim. Nas vezes eu fico cinco horas dando aula. Não sei se horas de trabalho conta. Ah, conta. Conta sim. É não, eu acredito que você eu já conheço, né, e aí é suado. O lance é que... O que rola de fazer também é deixar de falar de rolando enquanto você dá aula. E aí se ela dá uma lua na pausa, aí você fica dando aula e não dá pra dar uma lua. Mas eu nem sei como eu faz direito. É, então, esse é o lance. Exatamente, você sacou com perfeição a proposta, Ju. Tipo, uma semana, a galera vai, estuda, fica no maior pique e depois volta exatamente como eu estava antes. Um mês, deve se formar o hábito. E aí uma vez seu hábito formado, cara, ninguém te segura. Vamos morar aí. Preparar as coisas. É, não tem preço. Certíssimo. Descarnos o arroz. Na década. Se torna tudo, cara. Aí uma vez seu trabalho, óleo verão a terra e caimão. Teco, o lugar já foi feito. Temer. Temer. Temer moço. Temer. 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 Aplausos. 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 Obrigado. 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 Boa, galera. Muito bem aí. Passando a metade do dia já. Vou colocar o timer. Já estou almoçado agora. Parmigiana de eto. E aí Denise querida? Tudo bem? Como você está? Ah, você conseguiu fazer o sorteio já, que legal. Legal, legal Denise, ótimo, obrigado viu. Caramba, eu tinha esquecido que ia dar uma aula, deixei ela esperando por um tempo. Puts. Bom, acontece, acontece, com os melhores professores na Estela. E aí, tudo bem? E aí? O que você está fazendo hoje, Estela? Já volto para o gramário, depois de início. Aplausos. 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 How are you? Welcome! Aplausos. How are you, Packs? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que... Eu vou ter... Vou ter... Minha... 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 Oi, Pax! Como você está? Estou estudando hoje? É... Estou estudando para você? Estou estudando? Olá, Vitão! Tudo bem? Cinco provas está fazendo? Pesado, hein? Era simulado? O que era? Nossa, ontem meu livro caiu, velho! Eu falei, nossa... Agora eu fui roubando, eu não vou achar que página que estava, né? Eu sabia que estava entre 400 e 450, mas aí foi meio fácil, né? Eu estou bem, desculpa por... ... os últimos dias que eu tenho... ... em... ... muito, por... Oh, eu entendo! Eu entendo, eu entendo! Não se preocupe, né? Então, você é um professor? Qual tipo de professor, Pax? Você é um professor de high school? Ou... Qual tipo de professor? Hoje estamos também trabalhando em um projeto para um cliente. Ok! Qual tipo de projeto? ... Boa tarde, Dani Leão! Bem-vinda! Simulado é na próxima semana, pode querer! Legal! Legal, cara! Ótimo! O que você ensina? Você tem um assunto específico? Como matemática ou... ... História? ... ... ... ... ... ... ... ... Talvez você tenha falado comigo no momento em que eu tava dando aula É, talvez, mas tudo bem Acho que... depois eu falo qualquer coisa sobre a mulher Mas não se preocupe, Priscila Vamos juntos Sábado e domingo são os dias que a galera é de banda mesmo Eu me interrompeu, eu já tô me acostumando com É um YouTube thumbnail que eu faço Ok, legal! Então você é um tipo de designer também? Bom Legal Eu ensino artes cinemas Ok, isso é muito legal Isso é muito legal Como você está? Eu estou bem, eu estou bem Hoje é setembro, certo? Então, é tipo... Eu não sei porquê, mas está indo super rápido É um avião, eu acho Eu não sei porquê, mas... Hoje... O tempo está passando por... Extremamente rápido E eu acho que tem que ver com o fato de que... É satisfeito Se eu conseguir fazer o sorteio e filmar Legal, valeu, querida Legal, maravilha, Estevam Só no Dovo Jorge Só Então, Aditya e Pax estão aqui juntos É muito legal É muito legal, pessoal É muito legal, pessoal Bom, vamos começar Vamos estudar, então, gente Depois eu retomo a conversa com vocês, tá? Tchau 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 I was ever going to Gadovich. I had this type of teacher when I was at school. Do you know what happened? I teach middle school students how to critically watch and analyze movies and also to storytelling and directing their own. That's really nice, Pax. Are you there yet? Because that's really nice. That's amazing. One of my favorite classes at the University was not a music... I went to the music university, but we could choose some subjects outside the music domain and I chose some philosophy classes and some cinema classes. And my favorite of all of them... Maybe there is one Nietzsche class that was very cool as well, but the second best was this filmic analysis class, which seems to be similar to what you are teaching or students. And it was very incredible. Like, it changed completely my perspective about cinema and art. It was a very nice way of getting in touch with the visual arts of the contemporary world, right? I'm streamshoping between Arthur and Crash. I don't know who Crash is, but... But that's nice, Aditya. Can I suggest a very nice movie? Or Pax Discord, we host movie nights there. That's really nice! I really don't know what Discord is. Could you explain? I know it exists, but I have no idea what is... What... What's the purpose of it. You can suggest and enjoy movies with Discord. Discord... Oh, there are nice if you remember. Uh... The names mean why I'm studying with Pax. Oh, I will find it. You're on subgroup of authors. Yes. Thank you. I will send you the link over there. Okay. Nice. Nice. Dialogues. Guys. Um... I already asked the mods for your access you have. That's really nice. Hey, Brunel. Welcome. That's it. Until the end, then. Let's go. Today I've had time to enter. I'm playing violon only at night. Relax, Gerson. It's nice. I'm happy that I'm ready to study. I'm putting a charge on the roll. I'm so excited that I'm doing something. I'm getting a charge on the roll. Obrigado. 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 Como Skype, o Discord é como Skype ou Zoom? Ah, pode crer, não sabia! Eu achei que era tipo um negócio de chat assim, mas como funciona? Tipo você entra lá. Existem músicas que mesmo mais difíceis, você aprende mais rápido. Ah, cara, o lance é, depende muito do que você está chamando de difícil, porque, por exemplo, eu vou fazer uma gravação há três dias atrás, as passagens hiper rápidas que seriam consideradas mais difíceis para alguns, ou para um leigo, provavelmente se ele fez com certeza inteira ele pode, bom, as passagens hiper rápidas são mais difíceis, para nós sairão com mais facilidade, e as passagens mais piano, mais interpretativas, umas valsas assim, mais lentas, que tem o detalhe da interpretação muito fina, foram as que demoraram mais para eu sair, que eu mais repeti, mais tive que pensar e repensar durante a gravação. Então depende muito do que você está chamando de fácil e de difícil, eu acho que existe uma dificuldade que é técnica, e a gente tem uma dificuldade que é musical interpretativo, e acho que as duas coisas, elas são igualmente desafiadoras, então pode ser que você tenha trabalhado muito uma técnica específica, quando tocou uma peça, é só tocar outra peça, que tem elementos que você já trabalhou, e é mesmo ela sendo mais difícil, tirar ela mais rápido. Se você gosta muito da peça, já ouviu muito, ouvir muito faz muita diferença, se você não é uma peça que você conhece muito bem, está mais rápido. um amigo meu com a autista, cara, ele ouve muito a peça e consegue tocar sem pensar, que não precisa nem estudar. Claro, para se apresentar, eu estudaria, mas para ele escutar é a mesma coisa que tirar, se ele declara no ouvido, ele declara na mão, na boca. Digo por estilo mesmo. É não, mas aí, se você for falar de barra, é outra parada, porque aí a gente fala de linguagem, a gente fala de desenvolvimento de escolas interpretativas, de polifonia, o quão difícil é se você parar duas, três vozes só no mesmo tempo. Bora! Barra! Barra! calledaria Past business, Barra! Barrra! Obrigado. 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 E aí, como que vocês estão? Estão bem? Tensados? Feliz? Ali! Opa, quase derrubei aqui. Na segunda vez eu quase derrubo uma caneca hoje. E eu normalmente não sou tão desastrado. Tivei um pouco, não sei isso. E aí, Lidia, querida, tudo bem? Denise, querida, tudo bem? Boa tarde, Bruninho, muita coisa pra estudar no violão, tudo bem? Um grande exercício de técnica. Legal, Denise, muito bom. E aí, galera, boa tarde, arrasando o sabadão. Isso aí, Lidia. Muito bem. Tô baixando os arquivos que você mandou. E nessa sessão, inclusive, que eu tô pensando em dar uma editada, eu baixei no Drive, né, o lance é que eu nunca consigo baixar e aí exportar o arquivo unihar, porque sempre dá algum problema quando eu faço isso, e às vezes não vai dar. Não sei por que, às vezes, sempre dá problema quando eu faço isso, aí eu tento baixar separado, porque eu tava fazendo isso, mas eu falei, ah, vou tentar uma vez, assim, não dá baixa de supar nada. E aí eu vou fazer um super hyper glass. E sabe o que eu descobri que é muito louco? E aí eu vou fazer um super hyper glass. Não teria feito esse barulho. Ou não? Não, não deu certo. Uma coisa muito louca é que o Reels agora é no máximo 30 segundos, quando a última vez que eu usei era um minuto, o que faz muito tempo que eu usei. Confesso que eu tenho dado uma relaxada no Instagram. Ahn, tá. Aposta Líria, tá tudo aqui ó. Ah, boa! Consegui. Pô, nossa Líria, você me salvou, olha isso. Tudo organizadinho. Puts, sensacional. Até tem um ano. Sensacional. Nossa, vai me salvar ainda. Brigadeu, de verdade. Agora eu só preciso jogar os meus aqui, que já era. Nossa. Vai dar muito certo isso. Vai ficar mó legal o efeito, né? Tô mó animado pra ver se eu consigo fazer decentemente isso. Mas eu acho que eu consigo sim. Ahn. Tá, pronto. Nossa, agora tá tudo numa pasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24, 25, 26. É, isso aí. 26, porque hoje é o 27º dia, acho. Se você quiser mandar os seus, eu junto e te mando, mas aí é só pra te ajudar mesmo. Vai ficar demais. Mas nossa, eu tô achando que ia ficar muito dólar ali. Hahaha. Tomara. É... Eu vou tentar uma vez, aí se não rolar, eu te mando. Hey, Bex, como é você? Sorry, I'm muted, because I'm also working on a film project. That's really nice. Are you a, like, film director or, or, I don't know, script writer? What kind of project? Show, tô ficando demais projeto, tô demais. Valeu, Kira. Hahaha. Peridíssima. I did direct a movie last year. It was a documentary with some friends. It isn't very, it is not a very pretentious project, but it might be cool. Uh, we are finish, finishing the editing process and it's, it's a lot of work. We are waiting, uh, the, the pandemic and the quarantine, uh, for the, when it's over to, to maybe get together, to edit, uh, together. I know it's not the best strategy, but it isn't a very pretentious project. We just want to have this documentary, uh, finished. So, it's, it's also because we, none of us work as, like, in the film industry. So, there is two, there are journalists, there is this guy that is finishing the university in geography, and there is me. And then, uh, we are sort of having fun and producing some art in the way. But, but it's nice. I think it's going to be a nice film. Uh, not, like, extremely entertaining for everyone, but it will have some appeal to, to people who like the kind of movie that we are doing. It's basically, uh, inspired by a Brazilian filmmaker called Eduardo Coutinho, and, uh, there are a lot of interviews and, and very deep stuff. Like, people talking about very deep, uh, psychological things in front of two cameras, and, and somehow it worked. Like, uh, yeah, yeah, I, I can tell you more about it later, but it's, it's really nice. Like, I, I was super excited about it, and now it's, uh, it's going to, to be finished. So, uh, it was like an adventure, you know, just, just to see what happens, and, and, and I think it will work. It isn't, like, the best quality, like, we, we didn't record it in 4K. Uh, we used, uh, my, my camera was the main camera, so it's not, like, super high quality hyperdiction. Uh, but, uh, but it, it is an amateur film, and, and I'm proud of it, so far. I, I really want to, like, sit and watch the movie, so that I can, like, see if it really works. That's, that's the, uh, I think, like, the interviews, I cried in, I don't know, half of the interviews, and that's crazy. Uh, some of the people interviewed, I, I, I had never, uh, talked with. Guys, I love to do film work, it's great to work on a film project, and feel good about the completion of a film. Yeah, that's amazing. Storytelling is my favorite form of communication, sounds like a wonderful adventure. Yeah, it is, it is definitely, uh, an adventure. And, and, yeah, it's basically to, to have fun, but also to produce something while doing it. It's basically what I do for a living, you know, I, I have fun, and I, I also pay the bills, like, living as an artist. It is a lot of work, though. It's a small video recap for the school I work at. Nice, that's really nice. I'm not a script writer, per se, but I did script writing in two years because students, that's really nice. But, uh, I would really like to, to watch something that you've created, I don't know, like, edited or, or, like, or created entirely, or directed. It would be very nice. If you can, you can, uh, if you want, you can send me a link, uh, through WhatsApp, or, or any one of the communication platforms that we are on right now. Uh, yes, you should be proud of the work. Yes, you're connected to, to the work you did. Yeah. Especially if you cried over, yeah, that was really nice. Because you will live in the good work, and we're invested. Yeah, that's true. But, yeah, it is a lot of work. It's like, you're going to do what you love, so you are going to work a lot. But, yeah, it makes sense, right? Like, if, if it was easy, everyone would do it. So, it makes sense that it's hard. Especially because it's something that, it's not only, um, it's not only a job, you know, it's also a passion, but also a necessity. Like, I really need to play the guitar, otherwise, uh, I don't feel nice about myself, I don't feel nice about the world around me. So, it's, it's a kind of, uh, job slash passion slash necessity for me. Uh, well, nice! Send me a link, that will be great. I just have to go to the bathroom really quick. I just have to change that video, I don't know here. leave a comment below. I love to learn it, guys. I'm going to study everything. Let'sitta to work. Let's do that! Welcome to everybody, a pleasure chat. вашa選ão, soft expresslem Bree, Vamos lá. Obrigado. 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 Boa galera. Mais uma concluída. Bata. Boa galera. Muito boa. Excelente. Nossa, essa de computadoras são as mais penosas, lê Líria, depois eu te conto o negócio engraçado que aconteceu nas edições, descobri que não fica legal, sim, porque fica muito rápido e aí eu preciso, eu já sei, eu tenho uma solução, eu tô fazendo um negócio, tô baixando, olha que loucura, eu tô baixando um timer de 12 horas, vamos Joguel, tô baixando um timer de 12 horas, reduzindo pra, sei lá, 15 minutos e aí vou botar um timer de 12 horas num cantinho, sem cada, com cada uma das lives, porque aí vai dar pra sacar, entendeu, que é quanto tempo tá se passando em cada uma, porque senão parece que é tudo tipo uma confusão de imagens, aí fica muito rápido, eu achei que não ia ficar tão rápido, eu achei que ia ficar soado, eu ia até dividir a tela em 6, assim, sabe, ou em 4, pra frango, mas, e aí eu tenho que, eu queria, sei lá, é meio difícil, assim, eu achei que era só pá, pá, não é, tem várias coisas que eu tenho que pensar ainda, mas eu vou conseguir provavelmente publicar até amanhã com certeza, aí eu já posso publicar, eu acho que a galera não se animou muito, pra ser sincero, com a ideia do desafio, quer dizer, eu não lancei o desafio, né, eu acho que, é, eu, eu falei, eu fiz, tinha meu depoimento pra galera ficar instigada, né, e agora vou, hoje, lançar o desafio, então, independente de quantas pessoas quiserem, vai me dar uma amostra, é, porque eu publiquei uma vez, um mês atrás, e uma galera quis participar, e foi bem legal, assim, a gente se interessou, agora, de como a maioria das pessoas já viu o vídeo anterior, talvez isso não fique tão novidade, né, mas vou tentar, vou falar, já me programei pra isso, né, estamos planejando isso juntos, então vou fazer o desafio, nem que seja pra uma ou duas pessoas entrarem agora, e aí a gente lança de novo no grupo de WhatsApp, é bom que esses vídeos ficam armazenados na nuvem, eu posso mandar o link, simplesmente, e, e aí hoje eu vou postar um Reels, explicando mais ou menos como que funciona e tal, e aí amanhã eu posto o Happy Labs e o vídeo completo, se eu conseguir terminar hoje o Happy Labs, eu posto hoje, se nem eu posto só o vídeo completo, mas, estranho, hein, eu achei que ia dar o meu trabalho fazer essa divulgação, mas é bom também, é bom, faz tempo que eu movimento o Instagram, eu fico mal culpado, porque, tipo, tem uma galera, assim, que espera que eu fique postando os vídeos e eu demoro, mas agora eu vou começar, eu vou voltar a postar, é que o Instagram pra mim é uma plataforma que, ao longo prazo, eu não tenho muita vida útil, sabe? Tipo, é mó legal, a galera curte, tem muita gente em vários shows a partir do Instagram, mas eu fico pensando que o tipo de conteúdo aqui, eu curto criar, não é muito o conteúdo do Instagram, assim, e acho que as coisas que eu mais gosto, eu tenho feito agora no YouTube, então, na verdade, tem sido essa plataforma e, enfim, é uma lua discussão, mas não é conversa, do rumo do desabafo, na verdade, mas eu passei muito tempo em investir no Instagram, com um retorno que eu acho que é razoavelmente bom, mas se fosse em outra plataforma, talvez fosse melhor, entendeu? Tipo, eu fico pensando em tempo investido, em quanto esse tempo reverteria em todos os sentidos, né? Principalmente de viabilidade, de alcance, de, sei lá, porque o YouTube é uma plataforma que tem esses problemas, mas que é mais generosa, né? Tipo, o Instagram, velho, 40 mil seguidores, se eu posto um negócio, às vezes, 2 mil pessoas vêm, entendeu? Eu fico muito chateado com isso, porque, pô, tem que pagar pra tudo, entendeu? Tem que pagar pra cada post, tem que botar 50 reais pra que a galera que já me segue e veja que eu postei. O YouTube é o contrário, tipo, você pode ser inscrito e não ver, mas ele mostra os seus vídeos pra muita gente que não tá inscrita, né? Então é legal isso. É, ele faz o contrário, divulga seu trabalho, enquanto o Instagram te boicota o que você pague ele pra que você gere a renda e não, é, você que se torna a manutenção da plataforma e o YouTube é o contrário. é, cara, quando tem um outro sistema de financiamento, você não precisa ficar refém desses pagamentos constantes. É isso. Desabafo. Vou colocar Reels lá na pasta. Ué, como assim? Você já não colocou? Eu já baixei tudo. Qual Reels? Eu mandei pro grupo de violão. É... Ah, valeu, Diogão, boa. Colocam... Então, eu pensei em fazer no GTV, sim. Porque é 30 segundos o Reels. Mas tipo, se cada um conseguir trazer um, vai ficar maior. É, então. É, é uma boa ideia, cara. Tipo, falar isso já. É que teria que ter uma razão pra galera trazer amigos, né? Tipo, fazer um desafio em duplas, eu pensei até. Tipo, aí... É que o desafio em duplas daria certo só se fosse em quantidade de horas e não em conseguir uns dois dias. Ou pode ser. Não, na verdade, cara, acho que essa é uma ótima ideia. Mas é que agora eu já gravei o vídeo. Eu tenho que regravar o vídeo, reeditar o vídeo e aí... Putz, é um trem, velho. Essas coisas de redes sociais, velho. Aproveita, Diogo. Aproveita mesmo. Tô falando de verdade, Diogo. Essa fase que você só precisa estudar. É difícil. Sei que é muita coisa. Mas, velho, quando você começar a ter que dividir seu tempo entre música e as coisas que você curte e o tempo de coisas profissionais, né? Que são necessárias pra... Pra além, né? Da parte musical e de estudo, de repertório, de composição. É um trabalho que... Que é tremplo mesmo, assim. Tipo, não é curtição. É tremplo porque você precisa fazer. Entendeu? Tem que é labor. Tem a coisa da música, que é paixão, que é amor e tal. E tem labor que é mano. Precisa escrever de tal. Precisa resolver funça com produção. Precisa vender show. Nossa, vender show, velho. Nossa, essa parte administrativa da música é muito chata, velho. Muito chata. Tipo, beleza. Tô falando de barriga cheia, mas... Mas é que... Mano, comparado ao que... O prazer que é tocar, né? E compor e viver em conjunto com a música, a parte da... Da burocracia é muito chata, velho. Aproveita, viu? Mas é que você podia fazer um vídeo pedindo pra galera ativar as notificações no Insta lá no seu perfil, perceber as suas notificações. Ah, é verdade. Mas aí tem que ser curto, né? Tipo, 16 segundos. O quê? Tipo, pra fazer um vídeo assim, pra... De 16 segundos falando... E aí, galera, não sei o quê. Faz... Ativa as notificações, não sei o quê. Pode ser. Pode ser, sim. É que... Acho que o meu problema com o Instagram não é só isso. É tipo, é... Ele tem uma lógica algorítmica um pouco... É... Um pouco... Agressiva, assim. Tipo, você fica muito tempo... Eu não sou uma pessoa que consegue... É... Dedicar diariamente pro Instagram, né? E... Postar stories direto, fazer um monte de live. Eu posso tentar fazer. Em breve eu tento melhorar nesse sentido. Mas... Ele tem uma lógica classificatória, algorítmica, assim, que se você não posta numa certa frequência coisas que são relativamente apelativas, tem uma visibilidade legal, ele vai matando o seu engajamento, assim. E aí você fica... Morre feio de uma coisa numérica que não tem nada a ver com... Com música e com arte, né? Tipo... E a gente consegue lidar com isso muito bem. Durante algum tempo eu consegui. Agora eu tô querendo... Um horizonte diferente, sabe? Fica complicado explicar por aqui. Tá, não. Mas fica tranquila. Acho que o Instagram pra mim... Agora é uma... Uma maior prividade. Eu vou usar, vou continuar colocando coisas, mas mais como... Com respeito às pessoas que querem acompanhar o meu trabalho. Já volto. Vou... 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 Eu... 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 Eu...ъ... Eu... Ur... Amém. Bora galera, mais duas forças aí, vamos terminar. Nossa, obrigada. Bora galera. Vamos lá, vamos lá. Aplausos. 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 Obrigado. 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 por mais uma sessão de estudos, agora tá quase, quase acabando uma hora para descansar ou para dar aula na minha casa. Valeu, galera. Valeu, Líria! Yemcha! Caramba, velho, 12 horas, sério, parabéns, consigo passar duas horas no Pomodoro. Oi, Yemcha, tudo bem? É, cara, eu acho que é uma questão de construir uma rotina, se você quiser, né, vai colocando um bloco de cada vez, sabe, quando eu comecei a tentar estabelecer uma rotina de estudos eu não conseguia estudar nem duas horas com concentração, e aí com o tempo você vai se acostumando, sabe, chega um ponto que você consegue trabalhar durante seis horas por dia, oito, dez, e aí doze. Doze não, né, porque depois ainda tem que fazer um monte de coisa. Tem dia que eu acabo trabalhando 100% do tempo, assim, contar banho e comida, acho que vai ser um deles. E aí, Pedro Moni. E aí, Pedro, tudo bem? Bem-vindo aí. Ah, Líria, eu tinha um problema com o que a gente tava com a exportação, a minha ideia não deu certo, porque eu tentei exportar o arquivo e aqui falhou, o meu computador era muito ruim. Ah, legal, isso é uma sugestão no Whatsapp. Vou ver que c'est mesmo, dois, deixa eu ver aqui. Obrigado, gostei dessa ideia. É, então, eu achei ótimo essa ideia. Eu achei ótimo de verdade, Líria. Eu tava pensando em fazer isso no YouTube já. Tipo, a cada final de dia fazer isso aqui, né. É, é muito louca a minha relação com o Instagram, assim, por um lado eu devo muito pra dar fora, mas por outro eu tenho quase uma vontade de boicotar minhas postagens lá, sabe? É, mas eu vou, é, eu vou pensar com muito carinho nessa sugestão. Com certeza, se você tá me mandando, eu vou usar, pelo menos no YouTube, porque é ótimo, perfeito, esse formato, na verdade, vai ter um sentido todo próprio, assim, mesmo que não vá pra história, né. E, é, acho que é isso. Eu não, deixa eu ver aqui se mandando. Eu faço exportação pra ti. Eu mandei, eu botei lá no Drive, aquela pasta, eu coloquei, sabe a pasta do Drive? Eu coloquei lá, todos os que eu não tinha colocado, falta um só, uma pasta com o seu nome. E aí você pode entrar lá e fazer o que você acha aqui, óbvio. Oi, Amtia, tudo bem? Serve pra quê? O grupo de WhatsApp ou esse grupo aqui? É, se for do WhatsApp, basicamente a gente manda o link, todo dia, sete da manhã, do início da live. E também, eu vou lançar um desafio de 30 dias de estudo na segunda-feira. E aí, pra participar, você precisa estar no grupo de WhatsApp. E é bem simples, assim, você entra no grupo de WhatsApp, bota lá quantos, se você quiser participar, né. Você fala quanto tempo você vai estudar por dia. E aí, se no final dos 30 dias você cumprir com isso que você se propôs a fazer, você vai ganhar um brinde. E é basicamente isso. Serve pra esse tipo de coisa, assim. A galera interage, a galera manda um monte de música, um monte de vídeo, é legal, recomendações. É tipo um espaço de interação entre uma galera que curte estudar, é dedicada, ou tá em busca disso, né. É, então... Mas dá uma olhada na questão do desafio que eu mandei pra ter um certo controle. Tá, vamos andar, peraí. Vou fazer aqui. Tá. Não precisa fazer, eu vou dar um jeito aqui. É... O que eu pensei que podia rolar, eu tinha uma ideia muito louca, assim. Poderia ser, tipo, os primeiros 20 segundos dos primeiros 5 dias, e aí o resto vai acelerando. Tipo, cada vez que o vídeo vai passando... É, não vai dar certo, minhas ideias não tão... Já não tão... Nossa, não tava até você, o vídeo de quantas falhas eu tive aqui no primeiro. O programa travando, um monte de coisa. É, mas deixa eu ver aqui se rolou do desafio. É... Eu adorei, né. Eu adorei, mas será que não é muito trabalho? Tô achando que isso aí fica muito cansado, né. Não quero sugar seu tempo. Valeu, Yamcha. Como que pronuncia seu nome? É Yamcha mesmo? Não, não manda. Ou esse não é seu nome? E aí, Vitor? Beleza? O Vitor apareceu aí. Postei lá o vídeo com o seu apoio em mente. Obrigado, Vitor. Gostei bastante do que você falou. E... Pensar os computadores. Tá bom, vamos fazer assim, Lira. Às 7h30 eu tenho uma aula, mas eu, no WhatsApp, eu... Depois da live, eu encerro a live e aí a gente decide. A gente fecha isso. Eu leio com mais calma, penso em algumas coisas, assim. E a gente já bate o martelo nisso. Pode ser? É... Só pra eu não... Não... É... Tomar... Não é nem... Eu já topo tudo o que você sugeriu, é claro, mas é que eu não queria... É... Sei lá. Fico meio culpado de deixar na sua mão. Mas vamos... É... Eu... Assim... Muito feliz que você se disponha a isso. E pra mim vai ser ótimo. Mas a gente pode conversar. Assim que acabar a live, a gente te baixa um papo. Aqui estudando para vestibular e com violão do lado. Boa, Pedro e Mone. Isso aí. O Diogo manda dos computadores. Eu boto fé, mano. Vocês viram o depoimento do Diogão? Cara mó... Bem articulado. Todos os depoimentos foram muito legais, cara. Do Vitão também. Tem que elogiar a galera que tá aqui, né? A galera que não tá, não precisa. Beleza. Beleza, querida. Eu só vou atribuir na live aí, eu já leio mais uma vez e a gente bate uma tela nisso. É... O livro quando eu tô programado, deixa alguém e diz... Só nos comput... Programa. Você programa, Danilo? Caraca. Pra mim, programação é um mundo à parte, assim. Eu adoraria conhecer um pouco melhor, mas... Nossa... Precisaria de uma alfabetização. Mas é muito importante, né? Tipo, uma das habilidades que nós... É, ficaram legais depois de mim, isso eu não gostei tanto. Jogão, achando o bico. Não é, Jogão? Aqui tem essa coisa, né? Do Sul. Que é uma coisa meio chique. Eu não sei se vocês entendem isso. Mas tem uma impressão... Não é. Claro que não é todo mundo, né? Mas acho que... Tem uma questão meio do Sul... De ter uma espécie de elegância, assim. Você não acha? E o Jogão tem essa elegância, velho. Só a gente que começa a falar assim, né? Sabe? Galanzão. Sempre que eu vou no Porto Alegre, eu percebo isso, assim. Galera, tem uma coisa, assim, diferente. Não é nem melhor nem pior, mas é uma coisa mais... Sabe? Difícil, não sei se tem uma palavra pra isso. Uma coisa... Acho que a elegância é uma boa. Consegui aprender a programar. Caraca, Lira. Caraca. De hora. É, pra mim não. Pra mim não é. Tem que me considerar um trabalho na internet. Legal, Jogo. Não pode. Vamos aí, galera. Bora, o último. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos. 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 Amém. 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 E a gente também pra se ajudar Tô muito feliz com esse grupo que tá se formando E com toda a parceria Que a gente tem Buscado Fazer funcionar E... Aê galera, parabéns Valeu Yamcha Boa, Vitão, Diogão Valeu galera, muito massa, de verdade De verdade O Diogo mandou galã, sério É, cara Tô ligado, sucesso que você faz Na universidade, você acha que eu não sei, velho Na Spotted Vocês tem isso na Orix? Spotted Eu não sei se toda a faculdade tem Mas a gente tinha um negócio que se chamava Spotted Que era um grupo de Facebook Muito doido Que você visse uma pessoa que você achava atraente Você botava lá de ponto, você viu que horas E não sei, tipo Não sei como Uma... As coisas aconteciam E essa informação chegava na pessoa Era muito louco Boa Danilão Muito... Muito bom mesmo Todo mundo seguindo o filme Boa Isso aí Lira O anjo desse grupo Valeu Lira, de verdade Por tudo Por tudo Eu amo Ficou muito, muito grato Para mim Palavras Toda ajuda De verdade De todo coração Não tem isso Putz, ainda bem Senão você não ia ter tempo para estudar violão não Você só A mensagem no Spotted É engraçado Porque Tinha... Tinha... Tinha três orientais Que tocavam violão Na Mikank Um que era um era da guitarra E aí os outros eram do violão Eu, o Yang e o Saka E aí... Direto Tipo Alguém falava Ah, vi um Desenho de japonês Tocando Violão No bandejão Tipo Ah, vi na roda de choro Não sei qual Aí sempre me marcavam Sendo que Geralmente eram os outros dois Assim E aí era direto isso Mas a galera postava no grupo Da zoeira Assim Ah, tem isso aí Pelo amor Constrangedor É, então É constrangedor Mas Só os gambiarra do Flare É tipo O correio elegante Ele vai dar máxima potência Tipo O ano inteiro E em qualquer É... É...